Eu sou o Renato Avanzi da OIDUPS e trabalho há muitos anos com comunicação empresarial. E uma vez eu tive que enfrentar uma greve que nem era exatamente a minha função. Mas olha o que aconteceu. Os funcionários da empresa começaram a se revoltar e, amparados pelo sindicato, decidiram fazer uma greve. Antes que tivesse efetivamente a greve, eles fizeram uma lista de reivindicações, organizada inclusive pelo sindicato. Mas, sinceramente, eu percebi que nem os funcionários nem o sindicato estavam muito preparados para a greve. Não sabiam muito bem como deviam conduzir a questão. Eu sempre fui da área de comunicação e não de recursos humanos. Mas o presidente da empresa me disse o seguinte. Olha, eu acho que você pode conversar com os funcionários e tentar entender o que está acontecendo. Como podemos evitar essa greve. Eu falei, tá bom. Vou lá e converso com eles. Eu havia recém-chegado à empresa e fui entendendo o que se tratava. Aí reuni algumas pessoas que eu entendi que eram aquelas que estavam à frente do movimento. Sentei com elas e comecei a perguntar qual é o problema, o que houve, o que eles viveram na empresa, quais eram as questões. E aí, de cara, já me apresentaram lá uma lista de reivindicações. E a lista era gigante. Era realmente enorme. Eles queriam um milhão e meio de coisas. Além, é óbvio, do aumento salarial. Mas a empresa, o presidente já havia me dito que não tinha condições de dar aumento salarial. Não havia condições naquele momento para isso. E, claro, várias das reivindicações também não poderiam ser atendidas. Porque implicavam em custo direto. Eu olhei tudo aquilo e, em seguida, me entregaram uma lista das pessoas que estavam a favor da greve. Uma lista de um ao infinito. Bom, como eu percebi que eles não tinham muita experiência, aí eu disse o seguinte. Olha, vamos fazer uma coisa? Não leve adiante isso. Por quê? Porque se você entregar esta relação de um ao infinito com o nome das pessoas, o que que automaticamente vão entender na alta administração? Que os líderes são esses que assinaram primeiro. Número um, número dois, número três. E, automaticamente, esses podem passar a ser perseguidos e serem demitidos facilmente. Jamais entregue uma lista dessa forma. Como é que se faz uma lista dessa? Nós fazemos uma lista em círculo. Então, você divide no número de fatias necessário para colocar o nome de todo mundo, se é que realmente isso é necessário. Mas faça em círculos. E por que isso? Porque o círculo não tem início e fim. Quem é que começou a encabeçar esse círculo? Ninguém conseguirá definir. Então, esta é a melhor forma para não identificar ninguém à frente de um movimento. Agora, vamos para as reivindicações. Isto aqui é realmente necessário? Isto aqui é fundamental? Isto aqui é indispensável para vocês? E eles foram eliminando as coisas. E se eles começaram a eliminar, eu falei, vamos direto ao ponto. Gente, eu sou um funcionário como vocês. Acabei de chegar na empresa. O que realmente está acontecendo? E conversa vai, conversa vem, eles me disseram. Sabe o que realmente está acontecendo? Nós já pedimos um milhão de vezes para consertarem os gavetões suspensos dos armários. Aqueles que guardam pastas suspensas. Mas ninguém conserta. Não há meio de consertarem. E já inúmeras vezes, quando você vai puxar o gavetão, ele não trava no final e cai, desaba no pé das pessoas, na perna. E várias pessoas já se machucaram. Várias pessoas já saindo daqui mancando com isso. O que custa consertar uma gaveta? Mas não consertam. Então, na verdade, se tivessem já logo de cara consertado essas gavetas, tudo estaria resolvido. Aí eu fiquei pensando comigo, nossa senhora, como uma empresa pode deixar chegar ao ponto de quase deflagrar uma greve por falta de manutenção numa gaveta? Conversei com todo mundo, levei a questão ao presidente e disse, olha, vamos resolver essa questão agora, já, imediatamente. Põe a manutenção para trabalhar e resolver tudo isso e todas as outras coisas, porta, meia, capenga, ou tudo que tiver para ser consertado, o serviço de geragem vai ter que arrumar isso agora para resolver isso. E aí eu disse o seguinte, presidente, por favor, todas as demais vezes, coloque a área de recursos humanos para conversar com as pessoas e entender a raiz do problema, porque, sabe, aquela lista de reivindicações era gigante demais para ser verdade. Alguma outra coisa estava incomodando esses funcionários. E veja, depois que resolveu a questão da gaveta, que eu afirmei, garanti que seria resolvida, eles nem falaram mais no aumento salarial. Não será nem necessário dar o aumento salarial. Então, lembre-se disso também. Se você estiver diante de uma situação como essa, a melhor coisa é conversa pessoal. Vai entender do que se trata, vai ouvir as pessoas. E provavelmente você vai se surpreender algumas vezes, como eu me surpreendi dessa vez. Tá bom? Fica a dica. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!